Olá pessoal, bem-vindos! Se inscreve no canal aqui, estamos fazendo uma série bacana do Diablo 3 Estamos deixando todo o modo história, sendo conversado com os NPCs E você pode acompanhar aqui desde o primeiro capítulo Estamos aqui no level 41, estamos no ato 3 Coração do Pegado, vamos continuar aqui, estamos com o Demon Hunter No capítulo anterior, a gente matou Asmodan e Ascidaria Essa concubina dele lá, agora vamos ver o que espera para a gente Em média, está sendo mais ou menos 4 horas, a gente foi o ato 1, mais ou menos isso também umas 4 horas O ato 2, são 6 atos, 5 atos, desculpa, mas deu umas 20 e poucas horas Beleza? Bom, vamos falar com o Tenente aqui e vamos continuar nossa saga Lembrando, deixa eu só ver aqui como estamos de itens Um item amarelinho Tá, lembrando, estamos com uma disparadora de fogueiras Era fogueteira, mas fogueiras Deixa eu ver se consigo dar um upgrade nele aqui também já Vamos clicar aqui, ó 25, não tenho dinheiro, tenho 5 mil de dinheiro, não tenho nada E a nossa Miria? Será que eu consigo dar um upgrade nela também? Vamos ver se tem alguma coisinha aqui Miria, criar itens... 10 mil, não, então eu quero conversar com ela Vamos ver Miria Você devia pensar um pouco em tirar um tempo só para você, Exceldo Você pode salvar o mundo amanhã Fique com a gente, eu pago a bebida, vamos dançar Perdi o prazer em dançar e beber há muito tempo Ah, eu sabia que você ia dizer isso, sabia mesmo Essa aqui é fogosa A Pedra Negra das Almas Guardar 6 malhas supremos em um único recipiente? Me parece uma péssima ideia É a nossa única chance de derrotar os senhores no inferno O risco vale a pena É um milagre que Ler não tenha sido corrompida pelas energias malignas da Pedra Você não acha? É de se pensar, né? E... visões 10 dias atrás eu tive uma visão muito poderosa de um futuro sombrio Coisas horríveis acontecerão a você antes disso tudo terminar Mas você sairá triunfante Já sofri coisas horríveis O que devo esperar? Eu nunca o incomodaria com o conhecimento de coisas que você não pode mudar Seja feliz Aproveite enquanto pode Aproveite enquanto pode Gostei mais alguma coisa pra te conversar aqui Ahn... bom, vamos ver Vamos falar aqui exatamente com o Tenente Laval Que vitória incrível! Eu sabia que Asmodan não seria páreo para alguém como você Onde estão Adria, Leia e Tirael? Eles estão todos no Arsenal comemorando Vá festejar com eles Vamo lá Vamo festejar No Arsenal Opa, aqui embaixo Muitos Ué Ah...dão está no Arsenal Eu não apetei nada gente, pulou já o negócio direto, pulou direto será? Entre no portal do paraíso, gostaria de viajar para o ato? Ah, finalizamos o ato 3 já, rapaz, a gente é o ato 4 já, é o ato 4, eu acho que tem que ter... O paraíso, o que foi que nós fizemos? Impérios, você não pode enfrentar Diabo de novo, suas feridas sequer se fecharam. O paraíso está em champas, é culpa sua tirar ela. E você me falei, olhe para baixo e veja o que a sua raça de vermes causou. Rapaz, já cheguei o tamanho do porco. Isso vai ser difícil. Desde que nasceu a luz no paraíso celestial, os portões diamantinos permaneceram firmes. Agora, jazem em ruínas. Impérios tem razão, eu sou o culpado. Não se deixe enganar, Diablo tinha planejado tudo desde o início, você não tem culpa de nada. Há muito tempo, os arcanjos votaram pelo destino dos homens. Eu lancei o voto final, salvando-os da extinção. E agora, a humanidade deu à luz o mal supremo. Não, nós fomos traídos e temos que exigir reparação. Temos que nos erguer e lutar. Não foi por isso que você se tornou mortal? Se você não vier comigo, eu irei só. Você não compreende. A esperança foi silenciada. De fato, uma tragédia. A queda do paraíso. Mas antes de fazer isso aqui, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente. Se tem alguma, alguma... Eu vou sair do jogo aqui, ó. Eu queria tirar uma dúvida se tem alguma... Espera, deixa eu ver se eu saio. Eu queria ver se tinha alguma coisa aqui. Conquistas... Na temporada geral... Eu quero dar uma olhadinha aqui, se a gente tem alguma... Cancine liberada. Deixa eu sair do jogo aqui, ó. Porque como a gente tá fazendo nosso modo história, Eu só achando que tem várias Cancines que não estão aparecendo, né? Mas eu vou tirar uma dúvida aqui e eu volto pra cá. Vamos ver se apareceu alguma, né? Porque a gente já finalizou o Ato 3. Aqui já é Ato 4, já. Tudo bem, então. Não foi tantos vídeos que eu vou ver assim. Vamos lá, deixa eu ver aqui... Vamos ver se temos aqui. Tá, aqui são os heróis. Temporada e tal. Carreira. Não é bem isso que eu queria pegar. Classificação. Ah, tá. Esse aqui, ó. É bem esse lugarzinho que eu pegue. Aqui não é também. Vamos ver aqui. Conquistas. Tá, ok. Deixa eu ver vídeos. Ato 2. Ato 2. Liberou o Ato 2. Espera aí. Ué, era pra ter liberado aqui um monte de... Estranho. Mas tudo bem, isso aqui. Tem o Ato 2, Ato 3 e 4. Não apareceu nada. Não sei porque, mas... Tudo bem. Vamos lá continuar ali. Continuar no jogo. Tem uma... Tem uma... Tem várias... Tem várias cenas, ó lá. Mas por que não apareceram? Tô achando estranha. Vamos lá continuar aqui. A gente pula aqui. O paraíso. O que foi que nós fizemos? Opa. Eu tô apertando... Eu tô apertando o W. Pra andar. E só colocando esse deckzinho lá. Tá. Eu vou pular aqui. Suas feridas sequer se fecharam. O paraíso está em chamas. É culpa sua, Tirael. E você me falei. Olhem para baixo. E vejam o que a sua raça de vermes causou. Os vermes não são. O aspecto da bravura nos condena. Deixa eu por aqui. Não se deixem muito não. De fato. Tá. O que temos aqui? A queda do paraíso. Estamos perdidos. O diabo é muito poderoso. Desde sempre, os senhores do inferno lutam e traem uns aos outros. Eles arruinavam a si mesmos. O corpo de Diablo. O corpo do Supremo. Não há tal divisão. Os salões do paraíso celestial estremecem sob seus passos. Caramba. E a traição de Adria. O mal supremo. Não consigo acreditar que ele se consumou. Adria enganou a todos nós. O poder de Diablo a corrompeu completamente. Acho que ainda a veremos de novo. E errante e sombrio. Eu deveria ter sabido que o pai de Leia era um errante. Como foi que eu não senti a presença maligna de Diablo no corpo dela? Eu também não senti. É muito triste. Adria nos enganou. Ela sacrificou a própria filha para ressuscitar Diablo. Eu jamais a perdoarei. Pobre Leia. Lamento por sua alma. Eu também. Mas agora não é hora de lamentar. Temos que nos concentrar no Senhor do Medo. A parte que não apareceu é o seguinte. A Leia. O que aconteceu com ela? Ela estava naquela torre. E a Adria. O que a Adria fez? Ela invocou o Diablo no corpo da Leia. E a Leia se transformou no próprio Diablo. Beleza? Tem uma canticine. Tem uma canticine aqui. Mostrando isso. Mas vou deixar mais para o finalzinho. Vamos lá. Vamos ver aqui. Parece que está muito com a nossa... ...fogueteira. Não precisa olhar apenas essa aqui, viu? Estou achando que é aquela... ...que é aquela... ...que é de... As trevas nos aguardam. T, o T. Os exércitos infernais... ...vão desoldear seus cadáveres. As sombras vão devorar suas almas. As sombras vão devorar suas almas. Mate... Visual. Não. E fique... Não é não é a sua. É uma cara aqui... Por cada momento que você desperdiça, eu chego mais perto da vitória final. Rapaz, vamos lá, tem que matar o diabo agora Com uma cazaminha aqui Vamos lá Bota aí, né? Conta e vim aqui agora Eu sou o Iterael O arcanjo do destino Eu registro o que é E o que será no pergaminho do destino Mas você Como eu falei Não está no pergaminho Seu destino não foi escrito Então eu aproveitarei essa chance Você me ajudará ou vai ficar parado Vendo os céus sucumbirem às trevas Talvez Seja possível mudar o destino Rápido Aliel, o arcanjo da esperança Foi capturado por Hakanoth O senhor do desespero Eu a libertarei Isso devolverá a fé aos seus irmãos Estes são os Jardins da Esperança O arcanjo do destino O arcanjo deve estar próximo Vamos lá Encontre a biblioteca do destino Não sei se eu tiro daqui Não vou usar isso aqui, mas É que eu estou com dano extra Com relação ao fogo, né? Vou usar o dano Vou pegar isso aqui O que acontece se eu vim aqui Espera aí Isso não tem ódio suficiente Não tem ódio suficiente A gente vai Seguinte, aqui ó A nossa arma Espera aí Não, não vou fazer isso Nossa arma tem o que? Habilidades igneas Causam 19% de dano adicional Tá vendo? E o que eu estou fazendo? Eu estou usando habilidades aqui Aqui é fogo Essa aqui Que é secundária É fogo, entendeu? Então eu estou usando mais habilidades de fogo Para poder aproveitar esse bônus Do dano igneas O espírito do anjo está livre Que ele encontre paz Se não me engano Eu tenho um boomerang aqui pra cara Nossos As trevas nos aguardam Olha o pauzinho aqui Esse ato aqui, gente, tem várias vezes essa parte aqui, você tem a chance de pegar uma asa, uma asa do falcão, né? Tem um vídeo meu bem antigo, de três anos atrás, mas funciona ainda, viu? Bom, aqui eu vou guardar as três sentinelas, vou jogar bem ali no meio, que vai vir um bichinho bravo, cara, gente. Mas acho que como ele tá meio forte aqui, dá pra... Ó, vou vir aqui, ó, como aqui? Ó, duas aqui, três aqui. Só se quiser não matar ele, ó, tá vendo? Só se quiser não. Só se quiser não. Eu não tenho que fazer nada. Meus exércitos invadem este lugar pelas vendas infernais. O país será destruído muito antes de você chegar ao ápice, Argêntio. Obrigada, me falei. Eu queria que o pecado nenhum do destino estivesse errado. Que a harmonia voltasse a este reino conturbado. Agora, toda a esperança recai sobre você. Nós faremos nosso próprio destino de hoje em diante. Com minha bênção, você pode unificar a corrupção de diabo, que esconde as vendas que trazem seus servos malditos para cá. As vendas têm que ser fechadas. Bora. Nós não a desapontaremos. Vamos lá. Ok. Vamos aqui, destrua a corrupção. A corrupção está mais forte no ordeeste daqui. Contemple esse já que diz. Eles adorarem com a corrupção infernal. Vamos lá. Fim do infernal. O espírito do anjo está livre. Que ele encontre paz. Eles estão presionados do anjo, né? Eu mostro no finalzinho do vídeo aqui, a cutscene que está disponível lá inteira. Olha esse laser. Olha você aqui andando laser. Olha lá, olha. Tá vendo? Laser está começando tentando aqui os itens, hein? Você acha que pode destruir o óculos da fenda? Meus demônios vão fazer. Não trabalham, falei. Não trabalham, falei. Os papaios vistos de arco não podem mais usar a fenda para entrar na cidade de prata. Agora, só falta o mundo. Espera aí, vamos lá. Essa, 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 essa buildzinha... A invasão de minhas legiões não será contida. Vai ser contida sim, rapaz. Olha, eu estou com um negocinho aqui muito forte. Está muito forte isso aqui, olha. Um tipo de level. Não estou contra aqui não, né? Não está acontecendo. Esse... Vai ser para cima? Para baixo. Vai ser para baixo. Sentinela, você está muito forte. Foi só uma só. Está aqui certo. Está chovendo demônio agora aqui. Vocês perceberam, né? E agora? Destrua a corrupção... A corrupção para revelar a fenda infernal nos jardins. O espírito do anjo está livre. Que ele encontre paz. Segundo andar? Destrua a corrupção para o segundo andar. Doce vingança. Rapaz, você pode ser bom aqui, viu? Dez-nove mil. Dez-nove mil já dá para... Opa, peraí. Vai ter uma coisa de pesquisa aqui. Mais um. Vamos ver se eu tenho alguma coisa. Quinze por cento de dano de espalho vazio. Isso aqui, está vendo? É de espalho vazio. Se você usar esse cinto aqui, aumenta 15 por cento de dano. Está vendo? Isso aqui, olha. O outro, deixa eu ter alguma coisa aqui. Cê da Sibila, eu posso pôr o Cê da Sibila também. Esse aqui eu comprei. E esse aqui eu tive lá fora. Esse aqui eu não consigo vender mesmo. Esse aí eu vou pegar fora porque eu não posso vender. Eu posso invadir a santidade do paraíso. As trevas nos aguardam. Mais dano, você conseguia? Opa. Sela abençoada. Não vai ter ainda que não vai precisar. Doce vingança. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Mas, eu estou no paraíso. O espírito do anjo está livre. Que ele encontre paz. Eu estou mais forte. Sinta a minha ira. Eu estou perto da vitória, me falei. Você tem vontade de mais. Como sempre. Como sempre. Beleza, vamos entrar aqui, destrua o óculos na fenda infernal, se não me engano o ato quadro não é tão grande não, é um ato pequenininho. Eu acho que dá pra fazer tudo hoje. Mas depois a gente bateria pro outro lado. Estou esperando. Estou com pouco ódio. Doce vingança. As sentinelas são tão rolar. O conselho de ar. O conselho Angelus é composto pelos cinco arcanjos que governam o paraíso celestial. Eles determinam as leis que regem os... Se você destruir outros, minha fenda infernal consumirás. O abismo do inferno se fechou. Você excedeu em muitas minhas expectativas, meu amigo. Tem pressa, não há tempo a perder. Você tem que ir ao ápice e agente-o imediatamente. Sem senhora. As vendas infernais foram fechadas, mas isso não importa. Em breve não restará mais nada do paraíso celestial. A criação inteira será o reino do medo. O que está falando do diabo? Mas é bom educado, né? Eu não tenho nada de ler o negócio mesmo. É bom educado, rapaz. O espírito do anjo está livre. Que ele encontre paz. Vamos lá. Encontre o portal. Opa! Tem um bispoche aqui. Que travou ali. Tem dado que é voo ou nada, né? E aí? Chegamos? E aí? Tirael, você está bem? Sim. Eu estou pronto para lutar ao seu lado uma vez mais. Eu estava errado em ceder ao desespero. Você provou que ainda temos chance de vencer. Mas precisamos correr. Neste exato momento, o diabo está a caminho do ápice agente. Eu finalmente entendo. Os homens enfrentam a morte e as trevas todos os dias e ainda assim encontram forças para seguir em frente. É uma honra ser homem. Eu sabia que com o tempo você entenderia. Não. Não vou fazer isso. Não posso ir? Não posso. Já estamos aqui? Sério que já estamos aqui para matar o diabo? Não. 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 Não dê atenção a ele, me falei. Seu poder é ainda maior do que tirar eu por via. Essa é a nossa esperança. Mas agora precisamos deter diabo antes que ele chegue ao arco cristalino acima de nós. Vamos lá. Vamos lá. Eu não lembro essa parte aqui. Ah, não. Não vou fazer ainda. Vamos lá. Vamos lá. Cruze a batidão do ápice. A corrupção aqui é mais densa. Tudo desmoronando. Bem feitiço, patiné. Leia? Olha. É a Leia? Olha a Leia aqui. Como você se sente agora sabendo que ajudou a me transformar no mal supremo? Tantos feitos valorosos e por fim acabou me libertando sobre o mundo. Que belo salvador você é, Nephalen. Veja a destruição que diabo causou. Se nós não o detivermos, este será o destino de toda a criação. Meu, é um demônio mesmo, hein? Vamos lá. Ah, não é não. Tem muito tempo pra frente ainda. Olha lá. Quem que é? Diablo está escalando o ápice para chegar ao arco cristalino. Olha quem que é. Nós precisamos nos apressar. Magda? Eu vivi apenas para servir ao meu mestre Belial. Mas você o matou e libertou o mal supremo sobre o mundo. Uma ilusão. Morre também, morre diabo. Preciso voltar. Agora eu vou voltar lá pra destruir os itens. Tô com muito item aqui na bag. Já vou entrar aqui pra destruir. Hum... Uma verreirinha. Tem tudo. Depois eu vejo que vai ser amarelinho. Por enquanto, eu acho que eu tô confiante que dá pra matar ele do jeito que ele tá aqui, viu? Ok. Beleza. Vou guardar as gemas aqui. A gente tem aqui uma comparativa, ó. Tem essa aqui. Que legal. E temos aqui, ó. Vamos lá continuar. Vamos continuar em busca do Diablo aqui. Vamos aqui. Vamos só com as nossas sentinelas. É. Parece que ele já está dentro aqui. Sinta a minha ira. Matando os demonios com fogo rapaz, quema satanai. Pô, tem que cobrir o link aqui naquilado aqui é. Aqui já não me recordo de cabecinha. A corrupção do demônio não mais aprisiona seus espíritos, anjos. Essa parte quer mudar de lugar, mas não vai ser pra cá. Não se preocupe, loirinha, nós estamos aqui, não se preocupe não, loirinha, vamos salvar o planeta, a terra aqui, a destruição, não é a destruição aqui não, se tem um tiro aí, automático né, se a gente quiser usar, vamos ver, não há disciplina suficiente. A energia do arco cristalino jorrava das fontes paradisíacas. Veja só o estado em que elas se encontram. Vou pegar mais uma espadinha aqui, ó, uma espadinha branca. Veja Tyrrell, seu antigo tenente. Meu antigo, ah, o antigo tenente, ah, tenente dele. Aqui, ó. Solta na flechinha. Pá. Solta na flechinha. Vou pegar só uma flechinha? Então vamo lá. Não vai ruim, rapaz. Tô chegando com o petáceo do seu encalço. Vamo lá, moça ao poder do sistema hunter, matar o diabo. Tô chegando aí, mais um moça rato aqui. Vamo lá, vamo lá loirinha. Falta pouco agora. O conselho Andirismo é melhor do que os malos supremos. Nós somos apenas peores no jogo cruel deles. E agora você ajuda o pior de todos eles? Deckard nunca diria isso. Morreu o Deckard. Morreu a Leia. Morreu a Magda. Rapaz. Morrou do outro lado, hein? Lourinha, tu não vai morrer não. Fica com o lado da gente, hein? Viu? Fica aqui, hein? Não vai pra Lourinha não, rapaz. Tem um superiante aqui. No jogo. Aliás a Bofor. Vamo lá. Vamo lá. Solta, solta. Esse é o Demohunter mesmo, hein? Brinca com o Demohunter aqui, rapaz. E aí como é essa? O que é essa? 43. Tá subindo. Não é muito bom subir de level assim, né? Porque aqui a gente tá deixando um diabo mais forte, né? Porque a gente não tem arma pra melhorar Por enquanto, né? Vem cá, Lourinha, vambora lá, corre aí Que a gente vai achar outro campo Corre, Lourinha Corre, Lourinha Vem, tem darizinha aí Tô sentindo o cheiro do Cheiro de enxufre do Diablo Vamo que já tá perto Lourinha, tô chegando perto da Kenga Chegamos? Vamo ver, Lourinha Vamo aqui E aí, Shirael O portão se abriu, Nefalen Este último teste é somente seu Eu jamais pensei que lutaria ao lado de um anjo E agora não consigo imaginar prosseguir sem você Foi uma hora Mas esse é o momento para o qual você nasceu Esta é a hora da vitória É agora Vamos lá É agora, rapaz É hora de matar o Diablo Ó lá Encontra o Diablo Estou presa Solta, solta, solta Solta, solta Solta a Lourinha Solta Mas solta a minha Lourinha Corre Corre Toma uma flechinha aqui Mais uma flechinha aqui Carre Ai Preciso de mais ódio para fazer isso Você não pode derrotar, seu pau, meu medo Posso sim Ó lá Derrotei Agora só tem você Você pegou a minha Lourinha Agora você tá perdido, rapaz Toma uma flecha aqui Toma uma flecha aqui Toma uma flecha aqui Toma uma flecha aqui E aí, rapaz Derrotamos, bicho feio Vai E agora? Foi O saco O fim do Diablo, rapaz Nem um lendário Nem um... Opa, um lendário Tem que vir, ó Ei, tem um elmo Mas esse é o mesmo elmo? Não Diferente Conseguimos matar o Diablo A vitória é nossa Diablo foi derrotado Em todo o mal bonito com ele Enquanto o inferno ardente existir Ainda haverá mal, minha amiga Só o tempo dirá Desejo de aproximar Ainda não, ainda não Calma Tô até com você Vamos conversar com você Temos aqui a honra do herói Vitória, finalmente Eu nunca duvidei, amiga Você é uma campeã lendária Amiga não, rapaz Tá me estranhando? Como assim, amiga? Eu vou te... Ah O dia... O Diablo derrotado E assim o Senhor do Medo é derrotado Que todas as almas torturadas Possam agora descansar em paz O que mais? Estamos aqui Com a menina de amiga A companheira dos perdidos Finalmente acabou Muitas almas valentes morreram nesta guerra Graças a nós Elas não pereceram em vão E a página secreta Em meio às páginas do diário de Jondar Encontrei uma folha escondida Acredito que ela tenha sido rasgada De um dos tomos que estou procurando Jondar fez anotações nas margens Pode ser que elas me indiquem o paradeiro do tomo original Ok Porém, há algo mais, não há? O que está lhe incomodando? Acho estranho que Jondar tenha escondido a página Como se ela fosse a prova de um crime Já encontrei macros na honra da Ordem Muitas E se houverem mais E o finalzinho aqui A pesquisa Depois falo com ele Vamos ver aqui Vigarista Uma missão de valor Bom, tudo valeu a pena Tudo Os cortes, os machucados Dividir pão com o templário Brincadeira É como se você fosse parte da família Eu lhe devo muito Mas é melhor eu me calar Para não vomitar de tanta doçura É útil, né? Um herói Isso que você fez foi fantástico Você é o maior herói da história Todos em Porto Real conhecerão seu nome Eles cantarão seus feitos pela eternidade Aliás, eu começo a cantar agora mesmo Se você quiser Não, não, não precisa E profundamente tocada Não acredito que você conseguiu Isso são lágrimas, Lindon Não, não É a chuva Não chove no paraíso Ah, mas agora chora Ah, tá, só temos aqui Depois a gente vai conversar um pouquinho mais com eles, né? Tem o segredo de ladrão e aqui, beleza E vamos falar com Aria A Uriel A vitória é nossa Diablo foi demutada E todo novo amigo com ele Enquanto o inferno ardente existir Ainda haverá mal, minha amiga Só o tempo dirá Ok Eu vou mostrar aqui a cutscene Do próximo episódio Tá? Vou tirar o Z aqui, ó Vamos ver aqui A gente vai pro... O Nefalen! Essa parte eu não lembro, sabia? Tirael me enviou para encontrar você Maltael obteve a Pedra Negra das Alas Você tem que vir comigo As pessoas estão sofrendo lá Eu tenho que agir agora Mas você e Tirael precisam pensar em um plano Temos que encontrar Maltael Diga a Tirael para me encontrar em Esperia Vá Será feito Eu prometo A gente vai entrar em Esperia E eu vou mostrar aqui O... Nós vamos morrer! Calma, eu tô ajudando aqui, filho Calma aí Calma aí E eu vou deixar que eles morram Aqui, o ato... Aqui, estamos no ato 5, olha Estamos no diabo Vou ir rapidinho aqui Já o ato 4, né? O ato 4, vocês vão perceber O ato 4 é rapidinho, você viu? Praticamente, num vídeo só É um vídeo só A gente fez o ato 4, então eu não sei Cheguei Isso Pode olhar Cheguei E vou ajudar vocês Beleza? Aí a gente vai aproveitar e ver o que a gente pegou É o fim do mundo! Não Tanta gente morta! Ceifadores por toda parte! Algum sobrevivente? O General Tormo estava protegendo um grupo de refugiados na antiga Catedral Zaccarum Mas já devem estar todos mortos Espere! Você é o caçador de demônios que salvou o forte da vigília! Você vai nos salvar também, não vai? Faz parte Você tem a minha palavra Vamos lá Olha a tremedeira dessa bichinha aqui Rapaz, a bichinha está do mal de impacto Isso aqui, olha A tremedeira que está aqui Olha, está tudo tremendo igual Rapaz, olha isso aqui Debaixo Este rapaz, vamos lá Esse bicho feio, hein? Vamos lá Ah, estão chegando ali Vamos andando Top 6 Só joguei uma centenara por eles Aí vou mostrar a arte que é legal Calma, a bichinha Agora sim, chegamos aqui Vamos ligar Tem que tomar conta da área aqui O que o pessoal está sentindo? Vamos lá Estou com pouco ódio Defendam a igreja Expulsem esses ceifadores malignos Vamos lá Aí, quem está aqui? E aí? Expulsei Aí, mais nada? Ah, tem mais bicho aqui Aqui, rapaz Chegamos Encontramos você Tirael Por que Maltael está atacando a cidade? Porque ele se alimenta da morte Cada pessoa que os ceifadores matam Torna Maltael mais forte Agora que o Mal Supremo se foi Maltael acredita que essa é a hora perfeita Para terminar o conflito eterno A humanidade não tem nada a ver com essa guerra Nós somos descendentes de anjos e demônios Maltael só vê o mal em nós A igreja Todos os refugiados estão lá dentro Venha comigo Pela ruína de Acarate É pior do que eu temia O que é aquela coisa? No Salem Sua alma será linda Vai morrer Pronto Tem as almas E tem o topaz Deixa eu falar primeiro com ele aqui Não vou ficar de braços cruzados Onde está Maltael? Eu só sei que ele não está em espéria Ele pode ter levado a Pedra Negra das Almas Para qualquer lugar Temos como saber por que ele a quer? Talvez Uma lasca se soltou Quando Maltael levou a Pedra das Almas Talvez eu descubra os planos dele Estudando essa lasca Faça o que você puder Eu vou salvar a cidade das tropas de Maltael Temos que fazer de tudo Para retardar o Nefalém Assim a coleta de almas Não será interrompida Essa é a chave da vitória de Maltael Vamos voltar aqui na cidade E aí eu vou mostrar Como foi essa transição Bom Eu vou finalizar por aqui E eu vou mostrar a transição do ato 4 para o 5 Tá? Como aqui sai do jogo E amanhã a gente continua essa parte aqui Eu só quero só Se inscreve também Se inscreve no canal aí Quem não se inscreveu Eu vou mostrar aqui para vocês Sempre confundo essa parte aqui Aqui os vídeos Que é a transição De quando né De quando foi que o Maltael apareceu Vamos lá Vou mostrar para vocês aqui A reproduzir Para vocês entenderem Diablo Foi derrotado Por algum tempo Parecia Que teríamos paz Mas não foi o que aconteceu Pois a essência de Diablo Ainda jaz na pedra negra das almas Não posso destruir a pedra Tampouco permitir que esse mal permaneça no paraíso Assim sendo É preciso ocultá-la Até dos anjos Eu rezo Para que isso seja suficiente Lembra que nessa pedra aí A gente colocou todos os demônios nessa pedra Então tá tudo aprisionado aí O Diablo Todas as modans Veriavas Todas nessas pedras aí Vocês foram bem Horadrim Seu trabalho aqui Terminou E agora Devem todos Correr Maltael Maltael Vá 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 Me encontre O Nefalém No Ele ficou virou humano, né? Irmão, por quê? O Lephalen vai deter você. Ninguém pode deter a morte. Então, amanhã, no Atos 5, a gente vai dar continuidade a assistir esse vídeo, essa gameplay, e estamos aqui no Atos 5. Espero que tenham gostado dessa canticina aqui. Tem algumas outras canticinas aqui que não estão habilitadas, não sei por quê. Depois vou tentar descobrir, porque tem várias aqui. Não sei por quê, tá? Mas, se vocês tenham gostado, o Atos 4 foi rapidinho, foi curtinho. Gastamos aqui menos de uma hora, 45 minutos. E deu pra ainda curtir aqui essa... Meu, imagina aqui como foi há 10 anos atrás? 10 anos atrás. Imagina o que vem do Diablo 4. Rapaz, vai vir coisa boa. Deixa o like no vídeo e já já vai ser rapidinho. Eu acho que vai ter mais uns 4, 5 vídeos e a gente encerra toda a história do Diablo 3. Falou? Até mais. Deixa o like no vídeo. Tchau, até mais. Obrigado.